A Conferência Mundial do Clima da ONU foi inaugurada neste domingo em Sharm el-Sheikh, no Egito. A conferência reúne cerca de 200 países durante duas semanas. O objetivo é dar um novo fôlego à luta contra o aquecimento global e seus impactos, pelos quais os países emergentes e vulneráveis exigem compensação financeira. Esse tema está na agenda de discussões. A desconfiança dos países em desenvolvimento é forte. Ainda não é cumprida a promessa dos países ricos e desenvolvidos de aumentar para 100 bilhões de dólares por ano a ajuda às nações pobres para reduzir as emissões e se preparar para os impactos. A promessa era que a quantia fosse disponibilizada a partir de 2020. O estado atual dos esforços de mobilização e financiamento climático levanta muitas preocupações. A promessa de entregar 100 bilhões de dólares por ano ainda não foi implementada. Além disso, a maior parte do financiamento disponível é baseada em empréstimos. Também neste domingo foi divulgado um dado alarmante. Cada um dos últimos oito anos foi mais quente que todos os registros conhecidos até agora. A informação consta em um relatório da Organização Meteorológica Mundial e foi apresentada na abertura da conferência.